Questão 5, olha só. Assim, o sítio não é apenas o cenário onde a ação pode transcorrer. Ele representa igualmente uma concepção do mundo, da sociedade e do Brasil, bem como uma tomada de posição a propósito da criação de obras para a infância assim ser assado. Então, o que eu quero que você observe aqui é que assim... O assim pode ser um adverbio de modo, ele agiu assim, desse jeito. O assim também pode ser um conectivo que inicia uma oração coordenada conclusiva. Ele estudou, assim passou na prova. Então, neste caso, a gente vai observar que inclusive há uma vírgula depois dele. Então, nós temos o assim como conectivo de conclusão, iniciando aqui um período, ok? Transmitindo conclusão, mas nunca vai transmitir causa, ok? Concessão e tempo também não cabe, tá legal? Consequência é porque conclusão transmite ideia de efeito. Então, eu não vou dizer logo de cara, não, não pode transmitir ideia de consequência. A gente nem fala isso, a gente segura na boa. E aí, na sequência, tem o bem como. Cara, o bem como é uma expressão denotativa de inclusão. Ah, rapaz, ele correu bem como entrou em sua casa. Ele correu e entrou na sua casa. O bem como traduz um valor de inclusão. Lembra do ademais, né? Que a gente falou que vai colocar até o nome no filho de ademais? Então, olha, ademais, além disso, bem como, são expressões denotativas de inclusão. Tá legal? Beleza, então, neste caso, é a ideia de adição, tá? Conclusão e adição, alternativa B de bola é correta.